Você fala, fala, fale só Cobra, cobra e faz pior E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor Que tá afluxando nós Se isso for amor, eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente se entender Faltou tanta coisa, inclusive você Se isso for amor, eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Valeu de você Você fala, 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 faz só Tchau 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 Tchau